O que é que tu fala? Calma, calma, calma O Jorge, o Jorge de novo O Jorge de novo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 É tu É tu É tu É tu É tu Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Hoje o vídeo vai ser com essa cambada aqui, ó Essa cambada aqui, ó O vídeo não é teu Que mania, a gente não pode gravar um vídeo com ele Que ele já toma conta da câmera Sossega aí O vídeo hoje vai ser respondendo perguntas Só que não de vocês, desses abençoados Vocês acham fazer perguntas pra mim e pro Jonathan? Posso fazer qualquer tipo de pergunta? Qualquer tipo de pergunta E se der um B.O.zinho, nada de B.O. Não, eu também vou postar É pro vídeo Então tá bom Mas eu acho que tá meio escuro aqui, não tá? Tchau, falta de limpa Essa aqui não tá funcionando Tá funcionando, deixa eu fazer ligar Nossa, mas não tem que ser de lá pra cá, ó Tá muito forte, tá muito forte Tá estourado Tá estourando aí, né? É, vai com o ring light O ring light? Será que é como que fala pra ela? O ring? Eu vou Quem vai? Eu vou lá, eu vou Quem vai? Eu vou? Só o ring light Ah, eu vou, vocês vão padrar no ring light Tá Você acha que eu vá junto? Sempre quero o meu ring light Sempre Viva reclamando, né? Viva reclamando Ela já tinha falado que ela ia fazer esse vídeo hoje à tarde Então eu já preparei tudo aqui Eu peguei Eu pedi Eu pedi pra Dominique mandar um áudio Bem assim, que a vozinha Dominique, pra quem não conhece Eu exposto Não, não, não Não, não Não, não Quem vai apanhar na UFC? Turei, cala a boca Cala a boca Para, Jantel Cala a boca 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 Opa, fala Tem que me ajuda a ligar isso aqui Porque eu tenho medo de levar choque Que tá tudo ali Ai, então eu ajudo Eu ajudo Eu tinha que achar uma tomada pra cá Deixa eu... Ô, nega, eu acho que com dor de barrigo Eu não posso gravar Não, fica aqui Fica aqui Vai gravar sim Fica fugindo dele, de gravação Se eu te convidar pra ir pro mato, você não vai gravar comigo, né? Nossa, na caverna Nossa, vamos lá É que ele não tá ruim, viu? Ele não tá com vontade de cagar, né? Não, não tá com vontade de cagar, né? Não, não tá com vontade de cagar, né? Não caga, né? Quer se eu coloque? Acho um cara aí Dá licença, dá licença Assim, a gente vai poder fazer as perguntas na boa É pra fazer as perguntas na boa Tá, eu posso perguntar pra ti também? Ou só pra ele? É pra fazer uma pra mim e uma pra ele Uma pra mim e uma pra ele Uma pra mim e uma pra ele Ha! Deixa melhorar aí, galera Vê aí Tá melhor Vê aí Top Tá melhor Tá melhor Tá melhor Meu Deus Olha o estúdio, olha o estúdio Desmontou o estúdio Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Deixa eu ligar lá Tá em todos os botão Aí Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá Se eu não gostar da resposta, tá põe Vai Vai Pode perguntar Vai lá Vai lá Vai Tá, vamos começar as perguntas pelo Jorge É melhor Mais velho Tá, fechou Mais velho Olha aqui Eu aceito uma condição Eu acho que esse ring light tá cagando com o vídeo Por quê? Não faz sombra quando você entra lá no ring light? Não Então tá Só que uma condição É Não pode ter arma na mão Mas faz nossa sombra atrás E o chinelo? Pois é Vamos fazer o vídeo esquecer Tá bom, vai Senta ali Tá bom Puta merda Meu Deus Eu vou me posicionar pra bater Não, ó Ai meu Deus Tem que tirar as armas da mão Ai 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 Não, fica com as armas da mão Fica com as armas da mão Fica com as armas da mão Escuta Mas com a minha vai ser mais Quem é que se interessou primeiro um pelo outro? Eu fiquei sabendo que Ela trabalhava perto do negócio do alemão Feita merda Quem foi que se interessou um pelo outro primeiro? Quem? Ó, eu vou contar a história Ou você conta A gente já contou outra história Não conta da versão Ou você? Quem é o seu animal? Conta da versão Quem se interessou primeiro foi você Hum Tá, não A tua versão é isso Sim Que você ficava me espiando lá Quando eu ia baixar pra limpar o vidro da loja É Tá Então é isso Pronto Galera, foi assim ó Foi um mês Um mês eu ia trabalhar sem a minha moto Nunca olhou Fiqueiado normal o seu dedo passando cheio de sangue Tira Vai começar a apanhar É dessa? Mentira Na verdade é assim Não é Aí eu falei um digue Que eu folguei eu falei Deixa Vou dar um jeito Rapidinho pra resolver esse problema Eu falei Foi um estralar de dedo assim ó Cheguei Cheguei de XJ Eu juro Cheguei de XJ Ai Nossa Foi totalmente diferente Nossa Nossa É mentira É mentira sim Cara Eu ficava cuidando o horário que você ia sair pra tomar café pra te encontrar na padaria e você Pra saber se realmente aquele cara a XJ era dele mesmo Sim Olha só Não Pode acompanhar Tá ali do lado galera Até hoje Tudo mentira É? Se eu tirar dali ó Se eu vender Ixi Ela vai junto Eu vou junto com a moto Aí ó viu Não é não Mas ó Pode ser um relacionamento galera Uma moto, um carro ajuda muito Eu só aprova ali Ai 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 Não bate Eu vou bater Antes de ter XJ Mas é pra mentir ou é pra falar a verdade? Não, é pra falar a verdade É pra falar a verdade Mas você tá mentindo Nossa Tá bom É a minha versão Ela cortou a versão dela e vocês acreditam o que vocês quiserem Mas é Eu que eu tô sentindo Tá, muda pra próxima pergunta que tem mais amor Já sei Tem uma pergunta? Fábio Fábio pergunta Larga o celular menino Posta o celular Eu quebro o celular Vai pergunta Fábio Quantos namorados você já teve? Namorados? E nome? E nome? E nome? Quantos namorados eu tive? E nome? Fala os nomes Não, não posso falar nome Vai que amanhã é casada hoje Fala os nomes E se for casada hoje? Oh, existe um monte tipo Beatriz Existe um monte eu sou cravado Não vou falar nome Tá louco? Fala nome Fala aí Sem nome Sem pergunta no meu vídeo Sem nome pai Controle Sem nome Quanta você já teve? Ah, namorada de verdade 2 Antes da XJ Não Antes da XJ teve quantos? Uau, foi feia pra caralho né Depois da XJ Nossa, daí o pai tava Não, não, não Não, não Eu sou sincero Depois dos 3 anos eu nasci Sério Uns 3 anos nasci Dos 17 aos 20 caralho Meu Deus galera Foi foda Depois que eu comprei a XJ Nossa, arregacei Não, é verdade Que eu falei pra vocês Compre uma XJ Ou compre uma Hornet Ou compre um bagulho que chame a atenção Não, não Desculpa Fala quantas namoradas tu teve? Duas Duas Namorada 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 Eu não lembrei nenhuma Ela não lembrei nenhuma Nunca sabe nada Eu tô respondendo com ela Não, cala a boca Ela só sabe mentira então Cala a boca Deixa ela falar Vai Você chegou a juntar a Tia de Aranha Verdade? Verdade Mãe Não, eu só tive um namorado antes do Jonathan também Qual? Um só? Não Que é o pai do meu filho Ah Nunca mais Mentira Como é o nome do teu filho? Ah Nunca mais Não 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 pode mentir Não, ela tem uma filha de chocadeira Não Ela chocou um ovo, seu retardado Queimou ovo Queimou ovo Queimou ovo Não Não Eu não falei Tá louco, cara Vai falar E o Café, vai fazer pergunta? Vai Café, pergunta Não tem nada em mente Só tô rindo disso Vou perguntar Café Pergunta Café, vai Não tem nada em mente Quero jogar na cara Quero jogar na cara Quero jogar na cara Quero pedir mais uma pra mim Porque eu gosto pra ele Gordo mais uma pra mim Também quero fazer uma pratinha depois Posso eu fazer pergunta também? Pode Não, eu tenho uma pergunta pra gente Posso eu fazer Posso fazer? Ai, não posso Você já traiu alguém? Nossa Nossa Que pergunta O que foi? Tá se curvando ali O que foi? O que foi? Não, eu nunca trai ninguém Ah Com certeza, né? O João tá já 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 Com certeza O João ta O João tá já O vídeo não dá certo, sabe por quê? Porque ninguém fala a verdade. Eu tô falando a verdade. Nossa, tá mentindo então. Agora eu tô. Agora a Z, a Z, a Z, a Z mil eu andei já. Aí, ó. A XJ6 só uma? Não, eu saí do outro duas vezes com a XJ. Eu ando no meu carro. Duas vezes com a XJ já. Você tem carro, você não fez o que tu tava comigo. Eu andei em uma outra moto antes de estar com você. Seu vagaburo. Você é youtuber, porra. Ô, o que que tá falando? Ai, bate, meu. Palhaço. Por que que eu tô tentando falar com ele, meu copo? Que bosta é essa aí, Jorge? O que é isso aí? Eu ouvi o nome do Jonathan. Sai, 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 sai. Eu ouvi o nome do Jonathan. Não, eu ouvi aqui. Eu ouvi o nome do Jonathan. Eu ouvi o nome do Jonathan. Não, não era, não era. Ô, Jonathan, eu ouvi teu nome ali. Não tem nada a ver com isso. Ó, eu ouvi. Jonathan, soltou o... Ó, vem aqui. Eu ouvi. Falou. Gente, tu não ouviu? Mas, escuta. Não, também eu vou entrar na vocês. Vem que o vote é. Vamos ver, João. Oi, Jorge. Ô, Jonathan, tá aí do seu lado? É que eu tô tentando falar com ele e não consigo. Não, não é coisa minha. Não, meu celular. Quem que é essa daí, Jonathan? Meu celular. Dá o celular. Eu quero ver essa merda. Dá o celular. Tem que ter também. Dá o celular. Vai ter de matar na cadeia. Ô, você vai entrar na cadeia quando eu te botar lá. Volta aqui, deixa eu pegar o celular. Não, dá o celular. Dá o celular. Calma, 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 calma. Ô, Jorge. Ô, Jorge. Ô, Jorge. Fala. Ô, Jorge. De novo. Vem cá. Ô, Jorge. Conta ali. Conta, Jorge. Conta. Ai, está. Ai, quebrou tudo. Jorge, conta. Tá quebrando conta? Ei, ô, Jânia. Ô, Jânia. Sai essa porra. Ô, Jânia. Ô, tu fica chacinho. Foi a brincadeira. Tu tá sempre a palavra que vem aqui de casa. Dominique. Aqui a minha esposa sai. Eu que sou a minha esposa. Não, Jânia. Olha aqui. É a Dominique. Ó, é a Dominique. Eu combinei com ela. Ó. Uma trollagem. Ó. Vai trollar tua mãe. Para, para. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, né? Vai, né? Vai. Can make me move